A nossa fala é um tom bastante coloquial, porque eu me sinto bastante emocionado ao entrar nesta sala. Esta sala, lá pelos idos de 70, foi palco da leitura dramática de um espetáculo teatral chamado O Evangelho Segundo Zebedeu, que contava a história de Antônio Conselheiro, que conta a história de Antônio Conselheiro. E estas janelas que vocês estão vendo, um pouco modificadas, receberam duas ou três rajadas de metralhadoras, pedradas e gritos de ameaça. E a minha emoção é mais do que duplicada, porque na participação deste trabalho, desta apresentação, estava uma jovem diretora de teatro, que depois foi assassinada pela repressão e até hoje o seu corpo não foi encontrado. Eu pediria a vocês todos, de pé, uma salva de palmas por Eleni Guariba e por todos que morreram lutando pela liberdade. Vou olhar para esta mesa e para este plenário. Eu vejo companheiros que trabalharam na advogacia e no Teatro Popular União, eu lhe vi. Companheiro Adriano Diogo, com o qual nós convivemos em celas do DOI-CODE por mais ou menos 20, 25 dias. Companheiro José Carlos Dias, nosso advogado que nos tirou da cana por duas ou três vezes. Companheiro Belisário, do Santo Júnior, nosso sócio de escritório e ator do Teatro do 11 de Agosto, que foi o primeiro nome do Teatro Popular União, eu lhe vi. Que também nos acompanhou, junto com dois grandes companheiros de escritório e também atores do Grupo União, eu lhe vi. A Ayrton Soares e Luiz Eduardo Grinhalg, lá no fundo. Eu vou ler, o que eu acho importante, que fique registrado, é um depoimento pessoal. É muito chato falar na primeira pessoa, mas interessa que isso fique gravado, que isso conste para o que aconteceu aqui, de 64 a 88, não mais se repita. Eu pergunto, às vezes, a mim mesmo, por que a gente enveredou pela carreira de advogado, de advogado de auditoria de guerra, de advogado de perseguidos e presos políticos. Eu talvez buscasse no meu passado algumas atividades que fizeram com que a gente desembocasse nessa etapa. Eu fui presidente do Centro Acadêmico, do Centro Estudantil do Colégio Bandeirantes. Fui presidente do Centro Acadêmico, 22 de agosto, do Centro Acadêmico Casper Líbero e da União Nacional dos Estudantes. Talvez isso levasse a todos aqueles que nos procuraram a ter confiança num advogado que não cuidava apenas do jurídico, mas também do ideológico e ajudava os seus clientes na sua ideologia de busca de liberdade, com armas ou sem armas na mão. No nosso escritório, perpassaram Ayrton Soares, Belisário do Santo Júnior, Luiz Eduardo Grinhalg, Paulo Gerab, Miguel White, já falecido, exemplo de tenacidade e idealismo no direito brasileiro. E também trabalhamos no circuito geral com Rosa Cardoso, hoje membro da Comissão Nacional da Verdade, com Mário Simas, com Márcio Tomás Basco, com Vigílio Lopes Enei, com José Carlos Dias e muitos outros. Então nós vemos aqui outros clientes nossos também, como o vereador Gilberto Natalini, aqui presente, presidente da Comissão da Verdade da Câmara Municipal de São Paulo. Eu vou fazer um relato também de coisas chatas, horríveis. Nós tivemos detidos por seis vezes. A primeira delas, porque nos recusamos a ser mesários eleitorais de um pleito que ocorria falsamente durante a existência da ditadura. Estivemos presos em conjunto com Ayrton Soares, Iberê Bandeira de Melo, Antônio Mercado, Belisário do Santo Júnior e muitos, muitos outros advogados que eram levados na porrada para a Rua Tutóia, aqui em São Paulo. Nós começamos praticamente o nosso trabalho de advogados na época do Congresso de Ibiúna, Congresso da União Nacional de Ibiúna de 1968, onde foram presos mais de 1.100 estudantes e o nosso escritório advogou para aproximadamente 300 ou 400 deles. depois, no decorrer desse período todo de mais ou menos 20 anos, nós assistimos aproximadamente o nosso escritório, 1.200 clientes, 1.200 lutadores pela liberdade do Brasil. E graças a outro homem ligado às artes, Augusto Boal, que teve o seu passaporte não referendado quando se encontrava na Argentina, e o nosso escritório ingressou com o mandato de segurança junto ao Supremo Tribunal Federal e conseguiu, pela primeira vez, que o Supremo Tribunal tivesse uma atitude corajosa no setor político e deu a Boal o seu novo passaporte. Nessa esteira, mais de 300 pessoas solicitaram que entrássemos com o mandato de segurança para que conseguissem o seu passaporte. E assim foi feito. Depois, falo da prisão com o Ayrton, com o Luiz Eduardo, com o Belisário, quando fomos levados debaixo de metralhadoras, dos nossos escritórios até o Doicode, onde fomos ouvidos naquela data por umas 10 ou 15 horas. E logo em seguida, fomos detidos pelos órgãos de repressão, quando o nosso grupo de teatro realizava um espetáculo na Vila Santa Catarina, num bairro popular da Grande São Paulo. Fomos detidos e ficamos presos com um processo correndo contra nós, pela aberração que eles colocaram, que nós estávamos tentando conseguir a união das esquerdas. Coisa que, infelizmente, não aconteceu e não é verdade, embora a gente tivesse trabalhado bastante nesse sentido também. Depois fomos levados para o DOPS e fomos levados para o presídio Tiradentes, onde ficamos num total de mais ou menos 90 dias. Nosso escritório perpassou por praticamente todas as grandes capitais desse país, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, Salvador, Juiz de Fora, Curitiba, Florianópolis e etc. Trabalhamos com representantes das entidades revolucionárias que adotaram, sim, a luta armada como meio de recuperar esse país. Não estamos advogando a luta armada, mas estamos registrando o que aconteceu. E quando tínhamos os sindicatos fechados, as faculdades fechadas, o congresso de joelhos, só restou àquela juventude estudantil do campo e operária lutar de armas na mão. E é preciso que isso seja dito, porque os compêndios de história ignoram isso, ou falam duas ou três linhas. O nome de Carlos Lamarca, de Carlos Marighella, não aparece nunca. Isso é história. É boa história no mau sentido da interpretação. No decorrer desse trabalho, quando estávamos advogando para um grupo de sindicalistas do ABC, em conversa com o juiz Nelson, para ver quem iria assistir, quais as pessoas que poderiam assistir àquele julgamento, porque só cabiam 30 pessoas, esse juiz, no decorrer do papo, nos disse após a condenação, eu vou... Daí os advogados que estavam lá, Ayrton, Iberê, Luiz Eduardo, Belisário, eu e mais uns dois ou três, falamos, porra, se o cara está falando o quê? Bem, bem, linguagem simples. Se o cara está falando o quê? Após a condenação, o que é que nós vamos fazer nesse julgamento? Palhaços? Fantoches? E não comparecemos? E eles foram julgados. Luiz Inácio Lula da Silva, José Cicote e outros, Djalma Bom e muitos outros. E nós conseguimos que a nossa tese, depois de algum tempo, fosse vitoriosa no Supremo Tribunal, no Superior Tribunal Militar, como de fato ocorreu. Naquela época, a gente andava de carro, para lá e para cá e levava no porta-mala uma máquina de escrever, letra 22, que existe por aí, embora não seja usada mais, e papel timbrado do escritório. Para quando a gente recebia alguma comunicação de alguma prisão ou de algum desaparecimento, a gente não resistiu a gaspórdia. estava proibido. A gente encaminhava ao oficial de dia do DOI-COD, lá na Rua Tutóia, um pedido de informações sobre aquela pessoa. Encaminhava, da mesma forma, um pedido de informações, o nome do nosso habeas corpus, encaminhava aos juízes, doutor Paiva e doutor Nelson, da auditoria, um pedido de informações. Isso não funcionava como um habeas corpus, mas fazia com que os órgãos de repressão ficassem sabendo que aqui fora já sabia do desaparecimento daquelas pessoas. E isso evitou muitas mortes e algumas torturas. Durante o nosso interrogatório, do DOI-COD, nos foi muito perguntado sobre os 30 mil homens em armas por um regime igualitário que andariam pelo Rio Grande defendendo as suas ideias. Isso é uma verdadeira loucura, porque o que aconteceu foi o seguinte, quando, no método que nos foi ensinado por Plínio Marcos, estávamos escrevendo alguma peça, nós tínhamos por hábito colocar na parede alguns dados presos com percevejos, e nesse caso, que era uma peça sobre a guerra dos índios guaranis, sobre o seu cacique, Sepete Araju, nós colocamos percevejos e escrito 30 mil homens aqui, 500 índios ali, etc. E o oficial torturador queria saber onde estavam, porra, esses 30 mil homens, esses 30 mil índios. E nós, muito delicadamente, respondemos, se tivéssemos 30 mil homens, nós não estaríamos aqui. durante a ditadura foram proibidos 732 textos teatrais nesse país. Quanta verdade, quanta poesia, quanto lirismo foi esmagado e jogado na lata do lixo. 732 peças proibidas. Nós mesmos tivemos 14 delas totalmente proibidas. um dado meio folclórico, num espetáculo de nossa autoria, feito pela melhor atriz brasileira de todos os tempos, Glauci Rocha, ela falava que em determinado momento, algumas pessoas tinham dado os seus testículos em prol da sua causa. E o censor, então, olhando aquilo, quando ele falava corte a cena aqui, corte a fala aqui, a fala ali, ele falou, cortem-se os testículos. Era o que eles podiam falar e o que eles podiam depender de uma obra de arte. Isso está publicado no livro Festival de Besteiras que Assola esse país de Stanislau Ponte Preta, assim como 50 casos semelhantes. O tempo é restrito, mas a marca vai permanecer. A presença de vocês nessa sala que foi metralhada, em que uma moça assassinada cujo corpo não foi encontrada, mas até hoje estava presente, deve ser difundida por vocês. O que foi dito já pelos nossos companheiros, o que vai ser dito ainda aqui hoje, para que passem as novas juventudes. O pessoal de 18, 17, 20 anos não sabe porra nenhuma do que aconteceu. Parece que nós estamos com vergonha de ter lutado pela liberdade. fica escondido, sai uma linha na página de qualquer compêndio de história. Afora, um grande professor de história desta casa, de direito desta casa e também de história na USP, Neonel Itaussu de Almeida, sempre nos passou essa lição de boa ajude a difundir o que aconteceu, o que realmente aconteceu, se não ficam usando a palavra terroristas. Porra, não houve terrorismo, porra, houve luta, houve busca, houve entrega, houve vidas ceifadas. Eu quero fazer uma coisa prática agora. Está acontecendo nesse país todo, movimento nas ruas, movimento nas praças, falando de liberdade, falando de igualdade, correndo pelas ruas, com bandeiras, sem bandeiras, mas querendo indicações, esse povo da rua, encontrando o seu caminho, e nós temos que colaborar, não dizer façam isso, mas discutir com eles o que deve ser feito e como deve ser feito, e que todos esses segmentos, esses manifestantes, têm o direito de opinar, sim, e falar, chega de corrupção, chega de autoritarismo, chega de apologia ao assassinato. as propostas da rua, elas buscam algumas coisas, nós vamos indicar uma pequenina coisa, minúscula, que se todos colocarem pequeninas coisas e minúsculas, vai se conseguir um grande edifício, o sistema eleitoral brasileiro em vigor, em vigor há mais de 30 anos, é um sistema proporcional, cheio de falhas, que permite que os representantes do povo se elejam devido a grana, devido ao financiamento de multinacionais, uma das propostas pequenas é que haja uma mudança na legislação eleitoral, que se busque e se comprove e se teste um sistema diferente desse que está aí, um sistema misto, distrital e proporcional, seria apenas um pequeno cartão. Na entrada dessa casa vocês se depararam uma estátua de um soldado viril, e embaixo a seguinte frase, quando se sente no peito bater heróica bancada, deixa-se a folha dobrada enquanto se vai morrer. Nós mudamos. E hoje e amanhã, essa tarde deveria ser lida assim, quando se sente no peito pulsar heróica a pancada, essa folha dobrada. Finalizo com Castro Alves, jovem, rebelde, poeta, que perpassou também por estas salas. É de Castro Alves, talvez morto aos 23 anos, talvez o maior libertador de todas as Américas. Ao lado de Bolívar, de São Martim, era Castro Alves que falava, era poesia que falava, era rebeldia que brotava. e ele diz o seguinte, numa das suas poesias, Navio Negreiro, com toda ligação com hoje, com o que acontece hoje. Quando nas praças se eleva do povo a sublime voz, a praça, a praça é do povo como o céu é do condor. É ante, é antro, onde a liberdade cria águias em seu calor. Senhor, pois quereis a praça, a populaça só tem a rua de céu. Ninguém vos rouba os castelos, tendo tendes palácios tão belos. Deixai a praça ao antero. Mas embalde que o direito não é pasto de punhal, nem a patas de cavalo, se faz um crime legal. Ah, não há muitos setembros da plebe doile já os membros ante o açoite do poder. E o momento é malfadado quando o povo ensanguentado diz não, já não posso mais sofrer. Lançai um protesto, ó povo, lançai o protesto, nós nós todos, protesto que o mundo novo manda aos tronos e às nações. Obrigado. Aplausos Obrigada.